Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que criam a loja do zero. É um tutorial rápido, não é um tutorial demorado. E a gente vai configurar ele pra ele ser uma loja de dropshipping pro Brasil só, tá bom? Um dropshipping nacional, fornecedor do Brasil, tudo bonitinho. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, a primeira coisa que vocês têm que fazer é clicar nesse link da descrição, tá? Shopify 14 dias grátis, pra você poder ter acesso à loja. Quando você clicar vai aparecer essa tela pra você. Não importa o país que você more, ele vai aparecer pra você no idioma que você tiver. Se tiver no Brasil vai aparecer em português, se tiver lá nos Estados Unidos vai aparecer em inglês. No Japão, em japonês, tá? Então não tem problema. Vamos configurar a loja. Você vai por teu e-mail e vai iniciar o novo trial, tá? Escolhe uma senha. E o nome da tua loja. Então aqui vai ser loja, drop nacional. Teste. Um. Criar histórico. Loja. Até espera ele criar, vai demorar um pouquinho, tá? Até ele fazer o processo. E aí, beleza. Aqui, se você não quiser preencher, você pode só dar um skip, tá? Não tem problema. Aqui você vai ter que preencher todos os teus dados. Eu vou pular essa parte também, porque eu não tenho necessidade de mostrar pra vocês os meus dados. E aí, clica aqui, entrar na minha loja. Beleza? Pronto. Já criamos uma loja do Shopify. Parabéns. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai escolher o tema que a gente vai utilizar. Então você vai ver aqui em Online Store. Ele vem padrão com o Debuto, tá? Mas se você quiser, você pode escolher outros temas. Clicando aqui, ó. Escolha novos temas. Explore new themes. Você pode escolher qualquer um que você acha que fica mais legal. Eu gosto de usar o Debuto, mas tem vários bacanas aqui. Esse Minimal aqui é bem legal, tá? Vamos usar o Minimal aqui, só pra gente fazer o teste. Slideshow, Moderno, Vintage. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos usar esse aqui, Moderno. Ele vai aparecer aqui, tá? Ele tá carregando. Agora você vai clicar aqui em Actions, Publish. Tá? Se você mexeu no tema Debuto, configurou ele e fizer isso que eu tô fazendo agora de trocar de tema, ele vai mudar completamente o teu tema, tá? Então, você vai ter que refazer toda a parte de configuração de layout. Vamos lá. Publicar. E pronto. Tá? Nossa loja tá aqui, ó. Por mais que você não acredite, em cinco minutos a gente já tem uma loja, tá vendo? Tá? Não tem nada, né? Tá bem feia, mas beleza. Então tá. Segunda coisa que a gente vai fazer. Como a gente tá montando uma loja pro Brasil, e é uma loja com fornecedor do Brasil, a gente não vai estar utilizando o Oberlo. Mas, se vocês quiserem, eu tenho um tutorial que mostra o Oberlo aqui, e nos próximos dias eu vou liberar um que libera com o The Sears. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que vir aqui é dar uma configurada na tua loja, porque ela é muito feia, do jeito que ela tá aqui. Então a gente vai vir aqui em Customize, e a gente vai escolher imagens pra colocar nela aqui. Eu uso esse site aqui pra puxar a imagem, tá? No Splash, mas tem vários outros na internet. Eu quero montar uma loja de camiseta. Então vamos lá. Shirts. Vai me dar uma trilha de foto de shirt, etc. Vamos escolher uma aqui que seja legal pra colocar na nossa loja. Essa menina aqui que eu já usei num vídeo. Então eu vou salvar ela. Ok. A gente vai vir aqui em Slideshow. Vai descer aqui um pouquinho, ó. Tá? Ele fala aqui o tamanho do slide, se você quiser pra aumentar, diminuir aqui o tamanho dele. Eu vou deixar no mínimo, tá? Porque eu não gosto de tirar aqui grande. E vamos mudar a foto dele aqui. Selecionar imagem. Upload imagem. Image, image, sei lá como é que fala. Vamos em Downloads. Tá? Essa aqui não deu. É muito pequena, então eu vou puxar outro. Tá. Não tá dando nenhuma. Vamos procurar aqui na própria... Na própria loja que vai. Men's Fashion. Vamos achar uma roupa de... Uma camiseta de homem aqui, legal. Fechou. Essa aqui tá bom. Selecionar. Tá vendo esse texto aqui, ó? Image slide. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Tá aqui a primeira foto que a gente escolheu. É só descer um pouquinho e mudar aqui. Vou ficar tudo dentro. Tá? Aqui você pode mudar a cor, se você quiser. Esse Button Label aqui, é se você quiser colocar um botão aqui. Ver mais, por exemplo. Ver mais. Tá? Eu preciso colocar um link aqui, senão ele não aparece. Então vamos clicar aqui. A gente vai escolher que ele mostre pra mim aqui os produtos. Tá? Então todos os produtos, que eu não tenho nenhum. Mas mesmo assim ele apareceu aqui, tá vendo? A hora que eu colocar os produtos lá e clicar nesse botãozinho aqui, ele vai simplesmente mostrar pra mim todos os produtos. Tá? Isso você faz com todos os slides aqui. Se você não quiser usar mais nenhum slide, é só você clicar aqui em remover conteúdo. Vai no de baixo aqui, clica aqui em remover conteúdo. Clica em salvar, tá? Não pode esquecer de clicar em salvar, senão não funciona. Se você quiser mudar alguma coisa no teu tema, só vai clicar aqui. Aí você pode escolher o Wide Layout, que ele fala aqui, ó. Ele fica mais esticado, tá vendo? Então vamos voltar aqui desses Settings. Vamos configurar aqui o tema agora. Tipo de layout. Não vou mexer. As cores do meu layout. Pode ver, ó. Esse top bar aqui tá muito feio. Essa cor aqui. Então a gente vai mudar ele pra um preto. Texto aqui a gente vai mudar pra preto. Um vermelho. Um vermelho. E o resto você muda da forma que for mais conveniente também. Não vou ficar mexendo em tudo aqui, tá? Mas você escolhe a letra, o que a cor, tudo bonitinho. Vamos voltar. Tipografia, que é tipo de fonte que você vai estar usando. Esse aqui é o corpo do texto. Esse aqui é o cabeçalho. Headings, tá? Por exemplo, vamos mudar aqui pra... As coisas aqui. Basic, Basic, Commercial. Você viu que já mudou aqui, né? Vamos mudar as de baixo aqui, ó. Vamos mudar isso aqui pra... Acco. Mudou o botão agora, tá vendo? Criar navegação e botão. Legal, você pode colocar tudo dentro de maiúscula, se você quiser. Pode dar mais espaço nas letras. Tá, você viu? Olha como ele mudou, ó. Tá vendo? Ele dá um pouquinho de espaço entre as letras, ali, especialmente no menu. Vamos voltar aqui. Favicon é esse ícone que aparece aqui, ó. Tá vendo? Você vai escolher o teu ícone e vai colocar pra ele aparecer assim, pra ele não ficar sem... Sem informação nenhuma. Social Media são as redes sociais. Você vai colocar os teus dados aqui das tuas redes sociais. Aí, se você quiser ter o botãozinho que ele compartilha nas redes sociais, é só você deixar marcado o que ele vai fazer. Checkout. Aqui você pode colocar as imagens pro teu Checkout. Se você quiser colocar um fundo no Checkout, por exemplo, colocar o Checkout com... Sei lá, vamos ver. Um cachorro, assim, ó. Por exemplo, vai... Daí a hora que a pessoa chegar no teu Checkout, vai estar com essa imagem lá. Tá, depois eu mostro pra vocês. Não esquece que eu mudei já. Tá, vamos salvar. E no mais, é isso. O Exchange Style, que são as três opções que ele deu no início. Eu não quero mudar. Beleza. Vamos pra Sessions agora. Vamos pegar o header aqui. Eu só deixo o seu Search Bar, tá? Search Bar é isso aqui, tá, gente? Se eu tirar, ó. Ele vai sumir. Beleza? Aqui é onde você seleciona o teu logo. Eu vou colocar o meu só pra mostrar pra vocês. E aqui é onde você aumenta o logo, tá? Eu vou colocar 250. Vamos ver como é que vai ficar. Muito grande. Então, vamos pôr 150. Pronto. Tá aqui. Tá? Aqui é onde você altera o menu principal. Aqui eu posso mudar o alinhamento do logo pro meio, pro lado. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Aqui ele mostra as... Ele põe as linhas no menu aqui. Eu acho bem legal, porque dá uma dividida. Não fica tão aberto. E descentralizou, tá vendo? Em vez de colocar o menu aqui no meio, ele pôs pro lado. E deixou o logo pra cá e o menu pra lá. Eu prefiro que fique assim, que fica mais legal. E agora a gente vai mudar isso aqui. Ah, não, something here, tá vendo? A gente vai colocar... Sei lá. Frete. Frete grátis para todo o Brasil. Ok. Collection list é a parte do meio aqui. Como eu não tenho produto ainda, a gente ainda não pode ver isso aqui ainda. Newsletter é isso aqui de baixo, pra o pessoal se inscrever na tua lista. Aqui a gente ainda não tem nada pra fazer agora, então vamos voltar. Vim aqui em actions. Editar linguagens. Escolher a linguagem do tema. Então vou colocar português. Brasil. Salvar. Pronto. Salvar. Vamos ver se agora deu certo. Tá vendo, ó? Ver mais. Aqui tem que mudar, a gente vai mudar depois. Aqui mudou tudo, ó. Me inscrever, bonitinho, tá? A gente vai agora criar as páginas. E daí vamos puxar o produto, beleza? Deixa eu mudar, deixa eu alterar também o idioma do Shopify mesmo aqui. Até aparecer em inglês pra você, é só você clicar aqui no teu nome aqui em cima. Your profile. E alterar aqui a linguagem. Vamos pro português e o Brasil. Vamos salvar. Aqui agora. Atualizei. Tá vendo? Ficou tudo em português agora. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar as páginas, tá? Como é que funciona isso? A gente vai clicar aqui em loja virtual. Páginas. E adicionar páginas. Páginas que são obrigatórias, que você tem que ter sempre, tá? Páginas de contato. Você vai clicar aqui, vai colocar alguma informação, uma imagem, algum texto, tá? Eu recomendo que você coloque sempre os teus dados, pra pessoa saber que você existe mesmo. Caso ela queira tirar alguma dúvida, ela pode entrar em contato com você. Um e-mail, um endereço. E aqui você precisa mudar pra página contato, tá vendo? Por que isso aqui? Deixa eu salvar. Porque a hora que você ver a página, ele vai aparecer os campos de contato, tá vendo? Se você não coloca aquela opção, ele não aparece. Uma outra página que eu recomendo que você crie é a página de Sobre Nós. Sobre Nós. E aqui a mesma coisa, você precisa, vai deixar aqui em página, não vai mexer nisso aqui. Só que sobre Nós, você precisa falar sobre a tua empresa, como que ela foi criada, o que vocês oferecem pro cliente, qual que é o teu diferencial. Você pode copiar essa informação de várias lojas na internet. Eu gosto de fazer a minha própria, mas se você tiver sem ideia, você pode copiar de vários sites grandes na internet e modificar pra que ela fique aplicável pra você. Só clica em salvar. Criamos as duas páginas. Só que se você olhar, as páginas não estão aqui ainda, tá vendo? Eu quero essas páginas aqui, então vamos voltar aqui. A gente vai vir aqui em página, aqui em navegação. Tá vendo que tem aqui folder e main menu? Então, aqui é quando você quer colocar algum link lá no rodapé. E aqui é na parte de cima, tá? Então a gente vai clicar aqui em main menu. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai alterar esse catálogo pra mais vendidos. Vamos aplicar pra ele ficar em português lá direitinho. E a gente vai adicionar itens aqui, por exemplo. Vamos lá. Contato. E a gente vai adicionar contato. Vai clicar aqui nesse vácuo aqui, ó. Nesse botãozinho aqui. Vai escolher aqui páginas. E vai escolher a página de contato que você acabou de criar. Vai clicar em adicionar. Vai clicar aqui de novo em adicionar. Vai escrever sobre nós. Sobre nós. Vai clicar aqui de novo. Páginas. Sobre nós. Tá? Vai clicar em adicionar. Vai salvar. E a gente vai verificar como é que ela ficou agora. Tá vendo? Home. Mais vendidos. Contato sobre nós. Vamos ver se tá funcionando. Funcionou. Sobre nós. Eu não coloquei informação nenhuma. Então tá funcionando. E mais vendidos. Também tá funcionando. Porque a gente não colocou nada ainda. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pôr no rodapé também. Então a gente vai vir aqui em footer. A gente vai adicionar. Contato. No footer eu vou adicionar só sobre nós. O contato já tá lá em cima. Tá? Então vamos clicar aqui no link. Páginas. Sobre nós. Adicionar. Salvar. Vamos ver como é que ela ficou. Tá aqui. Tá vendo? Deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês. Vamos ver o meu menu aqui. Caso você queira. Que isso aqui por exemplo. Não fique assim aparecendo quatro links. Pro pessoal que vai ser na tua loja. Caso você queira que apareça um só. E o outro fique pra baixo aqui. Ou você queira colocar categorias aqui. E as categorias rolem pra baixo e apareçam. É só você pegar esses seis pontinhos aqui. Segura e põe pra baixo. Daí você clica em salvar. E voilá. Sumiu. Mas ela foi pra baixo. Tá vendo? Dá pra fazer isso com mais uma subcategoria se você quiser. Por exemplo. Vamos salvar de novo. Então daí aqui você tem a subcategoria da categoria já. Então aqui sobre nós. Mais vendidos. Tá? Então dá pra você brincar bastante aqui. Se você tiver vontade. Se você tiver bastante. Bastante links pra você colocar. Deixa eu tirar daqui só agora. Colocar é sempre mais fácil que tirar. Pronto. Salva. Legal pessoal. Essa aqui foi a parte de criar as páginas. Agora a gente vai colocar produto. Agora a gente vai colocar produto. Antes só deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês forem trabalhar com o Google. Google Shopping por exemplo. Você vai ter que criar mais algumas páginas. Página de política de privacidade. Política de termos de serviço. E de reembolso. E do frete. Se você não souber fazer isso. O próprio Shopify tem o gerador de políticas. Shopify gerador de políticas. Por exemplo. Aqui ele já tem uma política de reembolso. Tá vendo? Então se você clicar aqui. E procurar. Por exemplo. As outras políticas. Ele mostra. Eles tem todas aqui. Tá vendo? Cria uma política de privacidade. Cria uma política de termos de serviço. Aí você só vê se ela está de acordo com a sua política. E coloca. É só você preencher os dados direitinho aqui. E gerar a política. E colocar lá. Dentro da página. Ou você pode colocar. Ela diretamente aqui. Em configurações. Legal. Aí você pode colocar aqui. Política de privacidade. Política de termos de serviço. E política de frete. Se você não souber. Se você não conseguir gerar uma política de frete. Também pode ir procurando os sites maiores que tem na internet. E pegar uma que seja aplicável para o teu negócio. Então vamos lá. Vamos por produto agora. Vamos aqui em produtos. Adicionar um produto. Isso aqui é adicionando produto de forma manual. Então. Produto teste. Vamos colocar aqui. Produto teste. Vamos colocar teste. 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 Se você quiser saber como é que cria uma descrição completa. Bonitinho. Todos os tópicos. Um abaixo do outro direitinho. Cara. Eu não vou colocar isso nesse tutorial. Para ele não ficar tão longo. Tá. Mas eu posso. Mas eu lembro a você. A gente tem um treinamento de dropshipping. Que é animal. E isso aqui. A gente ensina no detalhe para você. Como é que você monta certinho uma descrição. Do início ao final. Tá. Vamos lá. É aqui só. Selecionar uma imagem. Isso aqui. Tá bom. Vai ser a imagem do meu produto. O preço do meu produto. Vai ser. Dez reais. Eu quero comparar esse preço com os outros. Que seja de trinta reais. Por exemplo. Para o meu concorrente. Tá. Esse produto custa para mim um real. E eu não vou cobrar impostos sobre esse produto. Estoque. Você pode colocar um SKU. SKU é uma nomenclatura que você vai colocar para o teu produto. Por exemplo. Produto 1. Tá. Código de barras. É a mesma coisa que EAN. O PC. Aquele código longo de números. Que se você tiver. Você pode colocar também. Aqui você pode pôr a quantidade. Eu vou pôr só uma. Esse é um produto físico. Tá. Mesmo que seja dropshipping. É um produto físico. O peso. Se você muda aqui para aquilo. Tá. No Brasil. Tá. Ou para gramas. Tá. No caso. Esse produto aqui vai ser. Sei lá. 100 gramas. Tá. Informação. A Fandegara não precisa colocar. Serviço de processamento. Vai ser Shopify. Porque a gente não colocou outro ainda. Tá. Variante. É quando você quer colocar mais um modelo. Por exemplo. Você quer colocar o tamanho. PMZ. Você vai aqui. Vai colocar uma variante. SEO. Na verdade. É a personalização. Do teu anúncio. Para que o Google. Indexe ele. De uma forma melhor. Isso que se chama SEO. Tá. Isso aqui a gente fala bastante. No treinamento. Eu não vou falar aqui também. Porque isso vai demandar muito tempo. Salvar. Vamos ver se a gente conseguiu um produto aqui. Tá. Um produto teste. Dez reais. Bonitinho. Ok. Então o que a gente vai fazer agora? Você pode ver. Ele não tá em lugar nenhum aqui. Não vai aparecer na tua tela inicial. Porque a gente não selecionou nenhum tipo de categoria. Então a gente vai voltar lá. A gente vai vir aqui no produto. E a gente vai escolher uma coleção para ele. Tá. A coleção vai ser a home page. Beleza. Tags. São as palavras que você vai usar para que as pessoas encontrem esse produto. Por exemplo. Cara feliz. Cara feliz. Sorriso. Sorriso amarelo. Tá. Etc. Então você vai colocar aqui as palavras que você achar que melhor descrevem o teu anúncio e que sejam mais fáceis para a tua audiência encontrar esse produto na tua loja. Então na hora que ela for fazer uma busca no começo da tua loja ela vai achar. Tá. Beleza. Vamos salvar. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar as categorias. Então as coleções. Então você vai vir aqui em coleções. Vai criar aqui ó. Criar coleção. Então a gente vai escolher aqui. Coleção 1. Bonecos animados. Pronto. Aí eu não preciso colocar nada. Só se você quiser colocar alguma descrição. É opcional. Aqui eu vou colocar o tipo de coleção manual. Tá. Porque eu quero aquele. Eu quero escolher o que eu vou colocar dentro da minha coleção. E vou salvar. Não vou pôr imagem na coleção também. Porque eu nunca coloco. Caso você queira. É up to you. Você que sabe. Tá. Então agora a gente vai clicar aqui ó. Você viu que eu vim aqui. Selecionei a forma que eu queria. E salvei. E ele abriu para mim esse campo agora de produtos. Então a gente vai clicar aqui. Vamos clicar em navegar que é mais fácil. Vai achar o produto que eu acabei de criar. Eu vou selecionar. Vou adicionar. E pronto. Esse produto agora faz parte daquela coleção. Aí você pode estar pensando assim. Mas como é que eu vou colocar essa coleção. Para os bonecos animados no meu menu. Tá. Você vai voltar aqui em loja virtual. Navegação. Main menu. Aqui em adicionar item. Você vai colocar de novo apertar. Vai colocar aqui produto feliz. Solas. Depois você altera para categorias. Da forma que você quiser. Em link. Você vai clicar aqui. Vai escolher coleções. E vai selecionar coleções. Que você acabou de criar. Bonecos animados. Aqui você pode filtrar por tags. Se você quiser. Eu não vou fazer isso agora. Mas se você quiser fazer. Você pode fazer. Tá. Vamos adicionar. Vamos salvar. Vamos ver como é que ela ficou lá. Tá. O produto feliz. Tá. Eu vou colocar esse produto feliz aqui. Embaixo dos mais vendidos. Porque eu não quero que ele fique solto lá em cima. Salvar. Vamos voltar. Vamos dar um refresh. Tá aqui. Produto feliz. Tá. E produto feliz. Tá. Você deve estar pensando assim. Ah. Mas não apareceu aqui. Na tela inicial ainda. Isso. Não apareceu. Porque para que ele apareça aqui. Eu preciso vincular essa coleção. Nessa parte aqui. Lá em configurações. Então a gente vai voltar lá agora. Vamos vir aqui. Loja virtual. Personalizar. E a gente vai vir aqui. Tá vendo essa parte. Collection list. É a primeira linha aqui. Então a gente vai. Escolher a primeira coleção. E vamos selecionar uma coleção. Então vai ser essa coleção bonecos animados. E pronto. Vai aparecer o bonecos animados aqui. Vamos salvar. Vamos ver como é que ela ficou agora. Então você veja. Eu já não gosto quando fica assim. Porque o que acontece. Eu preciso escolher quatro coleções. Para ela ficar certinha aqui. Tá vendo. Quando na verdade. Eu vou adicionar uma seção nova aqui. Que é a seção de coleção em destaque. Vamos adicionar. Eu quero que essa coleção em destaque seja. Bonecos animados. Selecionar. Então vamos voltar. E aqui eu vou subir ela para baixo do negócio. Então pronto. O que vai acontecer agora. Se eu colocar mais produtos. Vai aparecer aqui. Uma do lado da outra. Ao invés de aparecer assim. Por barrinha. Tá vendo. Título de coleção. Ao invés de aparecer. Aqui fica complicado. Porque aqui ele não. Ele não. Não ia aparecer os produtos. Se eu colocar coleção por coleção. E você ia clicar em cima. Ele ia mostrar o produto para você dentro. Agora do jeito que eu fiz. Não. Agora aqui é o produto direto. Tá vendo. Então. Fique claro. Tá gente. Se você quiser criar uma coleção. Assim. Por exemplo. Vai colocar. Como se fosse uma categoria aqui. Uma categoria aqui. Uma categoria aqui. Você usa esse collection list. Se você quiser colocar os produtos. Para aparecerem aqui. Um do lado do outro. Você vai usar. Feature collection. Tá. Aí você pode configurar o tamanho. O tamanho do produto. Por exemplo. Quantos produtos por linha. Que você quer. Ou se você quer exibir o fornecedor. Se você quer colocar. Círculo de oferta. Como está em promoção. Ou quando estiver sem toque. Ele vai aparecer esgotado. Aqui você pode centralizar. Para ficar bem embaixo. Do coisinha. Tá. Daí você que escolhe. Beleza. Eu não gosto de deixar. Essa parte aqui. De collection list. Tá. Então eu vou tirar. Se você não quiser apagar nada aqui. Para ser rápido. Só clica no olhinho. Que ele apaga. Ele some. Tá vendo. Então eu estou com a minha loja. Aqui só estou com o produto. E está aqui certinho. Vamos salvar. E pronto. A loja está basicamente ok. Já está funcionando. Se você quiser entrar nela. E tentar comprar agora. Você já consegue. Vamos voltar nela aqui. Vamos lá. Adicionar o carrinho. Está aqui. Bonitinho. E você já pode pagar com o Paypal. Se você quiser. Tá. Ele não vai permitir agora. Porque a loja está no estado de teste. Então ele não vai te comprar agora. Tá. Todo mundo pensa que se você tirar a senha. Da tua loja. Escolhendo um plano agora. Dentro dos 14 dias. Que você vai estar pagando para isso. Galera. Não paga. Você pode usar os 14 dias. E se você quiser escolher um plano. Dentro desses 14 dias. Você pode. E caso você não goste. Queira cancelar. Até o 14º dia. Não tem esse custo para você. Tá. Eles não vão te debitar o dinheiro. Você vai cancelar. E não vai pagar nada. Então beleza. Agora eu vou mostrar para vocês. Como é que você faz para ter. Por exemplo. Um monte de produtos diferentes. No Brasil. Para vender na tua loja. Então pessoal. Vou mostrar para vocês agora. Uma forma de você vender no Brasil. Sem precisar ter estoque mesmo. E bem simples. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai acessar esse site. Drop Nacional. Vai clicar aqui. Teste grátis. Você pode testar por 30 dias. Aí aqui você vai copiar esse link aqui. Aqui ó. Drop. O link do teu domínio. MyShopify.com Ctrl C. Volta aqui. Dá um Ctrl V. Clica em OK. Ele vai aparecer para você. Que ele não está instalado. Você vai ter que concordar. Instalar o app não listado. E pronto. Ele vai abrir essa tela aqui. Essa tela aqui é a tela do sistema. A princípio. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Como é que ela funciona. Tá. O que eu vou mostrar para vocês. É como é que você faz. Para cadastrar o produto. E você depois tem que vir aqui. Configurar uma forma de pagamento. Porque quando você tiver pedido. Você vai precisar pagar o site. Para ele poder fazer o envio para você. Tá. Então você vai vir aqui. Novo. Personalizados. Personalizar produto. E vai escolher o tipo de produto. No momento eles tem caneca. Camiseta e boné. Tá. Então vamos escolher aqui um boné. Beleza. Ele vem assim. Brancão na frente. Para você poder personalizar. Tá. Já adianta. A imagem que você vai utilizar aqui. Tem que ser uma imagem de muito boa resolução. Tá. Aqui está a imagem. Agora a gente vai personalizar ela. Então você vai vir aqui em texto. Você pode pôr um texto. Se você quiser. E você pode pôr uma imagem. Claro. Se você quiser. Então vamos colocar uma imagem. Clicar aqui. Vamos pôr o logotipo da minha empresa. Vamos abrir um pouquinho. Tá ok. Você veja que ela tem. Ela tem um espaço certinho para a imagem. Tá vendo? Então não a gente quer ir muito para lá. Nem muito para cá. Então você tem que respeitar o espaço que ela te dá aqui dentro. Dentro desse. Desse. Negocinho. Pontilhado aqui. Tá vendo? Então ok. Vamos prosseguir. Boné teste. Vou colocar cor. Não tem. Ele está carregando ainda. Mas acho que não vai ter cor. Ele é um único só. Vou marcar aqui. As tags. São as tags que se você quiser colocar. Por exemplo. Boné. Etc. Essas coisas. Você coloca. Eu não vou colocar aqui agora. Que eu posso pôr lá no Shopify depois. A minha margem de lucro. Eu vou pôr 20 reais. Eu não vou colocar 40 reais. Porque eu quero me diferenciar do mercado. Vou clicar em prosseguir. Ok. Criou o produto. Agora vamos importar ele. Ele vai pensar um pouquinho. Vamos esperar. Ok. Ele está aqui. Está vendo que ele está como não publicado. Então vamos lá para o site agora. Então em produtos. Ele está aqui. Tá. Vamos abrir ele. Aqui você pode mudar o que você quiser. Ele já coloca um pequeno texto para você. Mas se você quiser acrescentar alguma coisa. Não tem problema. Ele mostra aqui o preço de venda. Que é o preço que você escolheu lá. Aqui a parte de SEO. Aí a parte de tags. Aqui vai ser a coleção. Que você vai ter que criar uma coleção para esse produto aqui. Provavelmente colocar. Sei. Boné. Alguma coisa assim. Vou colocar ele na home page. Aqui ok. Fornecedor drop nacional. Beleza. Salve. Deixa eu colocar um canal de venda. Gerenciar. Warloja virtual. Pronto. Salvar. Vamos ver se ele deu certo. Beleza. Ele já sai aqui. Tamanho único. Boné preto. Não muda nada. Aí você vai poder adicionar no carrinho. E ele já sai com a informação dele aqui embaixo. Deixa eu ver se ele apareceu na minha home page. Apareceu. Deixa eu colocar ele na categoria aqui. Vamos ver se ele aparece. Beleza. Está aqui. Então você tem o produto personalizado. Você pode fazer isso com qualquer produto. Vou mostrar para vocês agora. Os sites que você pode comprar a imagem. Para você estar podendo fazer esse tipo de trabalho aqui. Vendendo na tua loja. Então pessoal. Para você achar imagens para as suas camisetas. Para os bonés. Para a caneca. Você pode usar esse site aqui. O Shutterstock. Procurar algumas imagens que sejam free. Esse site aqui é bem legal. Tem bastante. Tem bastante imagem. Coisas bem legais. Que você pode estar mesclando. E tentando colocar na sua. Na sua arte. Se você não quiser fazer. Você mesmo. Você pode ver aqui no Fiverr e comprar. Tem muita gente que vende a arte. Cria da forma que você deseja. Está vendo? Eu vou desenhar um. Uma camiseta que chegue a atenção. Para print ou demanda. Alguma coisa assim. Então. Fiverr. Na minha opinião. Ainda é um dos melhores. Para comprar. Se você quiser. Tem até no Mercado Livre. É só você procurar aqui no Mercado Livre. Que tem um monte de gente que vende estampa. Aí tem site na China. Tem vários lugares. Que você pode estar procurando. Eu vou ter essas três opções. E as outras. Você vai buscar você mesmo. Mas. É interessante você ter bastante. Bastante modelo. Bastante estampa diferente. Para você poder. Estar colocando no teu site. Se vocês quiserem achar. Alguns exemplos de imagem. Na Amazon tem bastante. Anúncio de print ou demanda. E no próprio internet. Você acha bastante. Loja que vende. Camiseta personalizada. Então. Só para a gente finalizar esse tutorial. Vamos só dar uma verificada aqui. Nas configurações. Para ver se está tudo certo. Estamos aqui em configurações. Vamos aqui em. Em frete. Está aqui. Eu vou remover isso aqui. Deixa eu remover essa zona de frete. Vamos colocar do Brasil só. Tirando. Eu não quero pôr peso. Porque vai ser valor fixo. Então. Nova zona. Brasil. Vamos adicionar país e região aqui. Brasil. Brasil. Salvar. Aqui não precisa mexer. Salva só aqui. Aqui a gente vai adicionar uma taxa de frete grátis. Tá? Então vai ser zero. Frete grátis com rastreio. Assim que vai aparecer para o cliente. Lá no carreiro de compras. Aqui não precisa mexer em nada. Vamos salvar. Aqui se você ver que dá problema só colocar na base do preço. Você pode adicionar a mesma coisa aqui. Colocar taxa de frete grátis. Colocar frete grátis com rastreio. Não faz diferença. Talvez ele apareça duplicado. Mas você excluir um deles. Não tem problema nenhum. Você vai clicar em salvar. Beleza. Vamos voltar. Aqui na parte de provedores de pagamento. Você muito provavelmente vai estar usando o mercado pago. Aqui você precisa vir aqui e depois alterar para o mercado pago. Tranquilo, tá? Aqui você pode digitar o teu Paypal. Ele não vai permitir que você altere ele agora aqui. Mas na hora que alguém fizer uma compra, ele vai falar para você configurar da forma certa. Aqui, não precisa mexer em nada. Aqui deixa como capturar automaticamente. Beleza. O que mais? Nós temos que mexer aqui. Tá? No mais é isso. Não tem muita coisa para a gente mexer mais não. Vamos voltar aqui no início. Se você quiser adicionar um domínio, você vai clicar aqui em adicionar o domínio. Você pode comprar um domínio aqui no próprio Shopify. Ou você pode conectar um domínio existente pelo GoDaddy, tá? Se for GoDaddy é bem fácil. É só você colocar o teu domínio da próxima. Ele faz todo o processo automaticamente. Uma outra coisa que você vai precisar fazer é tirar a senha da tua loja, tá? Se não, você não consegue, você não consegue estar vendendo nela. Então, ele vai ter sempre esse campo amarelo para você aqui, ó. Desabilitar a senha. Aí você vai clicar nele e ele vai desabilitar a senha aqui, ó. Tá vendo? Ele veio em preferências. Vai desativar a tua senha. Tá? Eu não vou desabilitar agora. Se você quiser incluir teu pixel do Facebook, é aqui nessa aba de preferências, pixel do Facebook. Se você quiser colocar o teu código de Google, mesma coisa aqui. Título e meta descrição. Isso aqui faz parte do SEO do site. Então, isso aqui você tem que dar uma estudada e fazer da melhor forma possível. Porque é isso que as pessoas vão ver quando procurarem pela tua loja no Google. Se você, dentro dos 14 dias, quiser escolher um plano para testar, para ver se vende, tráfego, etc. É só você vir aqui em preferências. Clicar em escolher um plano. Escolhe esse plano mais barato. 29 dólares. Dentro dos 14 dias, se você não se ficar satisfeito e quiser cancelar, é só você cancelar. Manda remover tua loja. Você não precisa pagar, tá? Ele não vai te cobrar se você cancelar. Tá vendo? Escolha um plano para usar quando sua avaliação gratuita terminar. Não há risco. Se a Shopify não for para você, cancele antes de 9 de junho e não te cobraremos. Você pode escolher um plano e testar. Não vai te dar problema nenhum. Ele não vai debitar teu cartão. Não vai fazer nada. No mais é isso, pessoal. Era um tutorial rápido mesmo. Se vocês quiserem ir mais a fundo em Facebook, em Google, em robô, minichete, copy, etc. Vou deixar aí abaixo o link do nosso treinamento. Tem mais de 200 alunos. A maioria com resultado já. Então, não perde a oportunidade. Beleza? Qualquer dúvida, joga nos comentários. E tamo junto, galera. Até o próximo.